E aí galera, está começando mais um vídeo aqui no canal NerdGames Hoje super especial, a gente tem uma participação do Eevee Olha só, pra chegar mais certo Muito fofinho, né? Eu meio que inventei esse cosplay E eu quero mostrar pra vocês a minha pokebola Quero informar vocês, a galera do canal Que mais uma vez NerdGames estará na Brasil Games Show de 2016 Que vai começar agora, essa semana Dia 1 de setembro, dia 5 E eu estarei todos os dias, como sempre Então você que vai na Brasil Games Show e vê uma maluca desse jeito Desse jeito aqui mesmo Sou eu, NerdGames E eu vou conversar com vocês, eu vou trocar uma ideia Quero receber sugestões pro canal Quero saber se vocês estão gostando Quero conhecer Enfim, vai ser super legal Vai ser muito legal E Marcelo Tavares, muito obrigada Ele está sempre ajudando o canal Ele está sempre acompanhando Ele sempre foi um cara assim que Meu, ele é gamer de verdade Ele curte games E fora que a Brasil Games Show é um evento que gera No mercado brasileiro de games Assim, aumenta muito a visibilidade, né Os games índios, eles vão lá apresentar Eu sempre passo nos estantes pra conversar Pra ver o que está rolando no mundo índio do Brasil Eu acho que é um incentivo Eu acho que traz também doações Traz também doações, né, pra comunidade carente Eu acho isso muito legal Eu acho que a Brasil Games Show é um evento que tem que ter todo ano Por mim, é até mais de uma vez no ano, viu? Eu acho que podia ter duas vezes, assim, no começo e outra no final Mas é pedido demais É pedido demais E é isso, galera Eu espero que vocês no Brasil Games Show Eu espero que vocês tenham curtido essa roupa Se você curtiu, dá um like no vídeo Comenta Porque, poxa, só eu acho legal Não rola Eu quero que a galera toda gostar também Então é isso Curte aí Comente Compartilhe esse vídeo E me aguarde na Brasil Games Show Que é só você me encontra lá, hein Até Brasil Games Show, galera E aí